Orientação da Criança Capítulo 1 A importância da escola do lar A educação começa em casa. É no lar que a educação da criança deve ser iniciada. Ali está a sua primeira escola. Ali, tendo seus pais como instrutores, a criança terá de aprender as lições que a devem guiar por toda a vida. Lições de respeito, obediência, reverência, domínio próprio. As influências educativas do lar são uma força decidida para o bem ou para o mal. São, em muitos sentidos, silenciosas e graduais, mas sendo exercidas na direção devida, tornam-se fator de grande alcance em prol da verdade e justiça. Se a criança não é instruída corretamente ali, Satanás a educará por meio de fatores de sua escolha. Quão importante, pois, é a escola do lar? Os fundamentos Sobre todos os pais repousa o dever de proporcionar instrução física, mental e espiritual. Deve ser o objetivo de cada pai alcançar para seu filho um caráter equilibrado, simétrico. Essa é uma obra de não pequena grandeza e importância, e que requer ardoroso pensamento e oração, não menos que esforço paciente e perseverante. Deve-se, por um fundamento correto, construir uma armação forte e firme, prosseguindo, então, dia após dia, na obra de edificar, aprimorar, aperfeiçoar. Negar tudo à criança, menos esse direito. Pais, lembrai-vos de que vosso lar é uma escola de formação, na qual vossos filhos devem ser preparados para o lar de cima. Negar-lhes tudo, menos a educação que devem receber em seus mais tenros anos. Não permitais nenhuma palavra impertinente. Ensinai vossos filhos a serem bondosos e pacientes. Ensinais-lhes a pensar nos outros. Assim, os estareis preparando para mais elevado ministério nas coisas religiosas. Deve-o lar ser uma escola preparatória, onde as crianças e os jovens possam se preparar para trabalhar pelo mestre, um preparo para ingressar na escola mais elevada, no reino de Deus. Não é questão secundária. Não permitais que a educação no lar seja considerada questão secundária. Ela ocupa o primeiro lugar em toda a verdadeira educação. Aos pais e mães é confiado moldar a mente dos filhos. Quão impressionante é o provérbio. Conforme se torce a vara, assim cresce a árvore. Isso se deve aplicar à educação de nossos filhos. Pais, lembrar-vos eis de que a educação de vossos filhos desde os primeiros anos vos é confiada como um sagrado depósito? Essas jovens árvores devem ser educadas ternamente para poderem ser transplantadas para o jardim do Senhor. De modo alguma, a educação no lar deve ser negligenciada. Os que a negligenciam, negligenciam um dever religioso. O grande objetivo da educação no lar A educação no lar muito significa. É uma questão de grande objetivo. Abraão foi chamado o pai dos fiéis. Entre as coisas que o tornaram notável exemplo de piedade estava o estrito acatamento que em seu lar dava as ordens de Deus. Cultivava a religião no lar. Aquele que vê a educação dada em cada lar e que mede a influência dessa educação, disse, Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele para que guardem o caminho do Senhor para agirem com justiça e juízo. Deus ordenou aos hebreus que ensinassem aos filhos seus reclamos e que os tornassem familiarizados com todo o seu trato com seu povo. O lar e a escola eram uma coisa só. Em vez de lábios estranhos, devia o coração amoroso dos pais e das mães instruir os filhos. Os pensamentos de Deus eram relacionados com todos os acontecimentos da vida diária no lar. As grandes obras de Deus no libertamento de seu povo eram referidas com eloquência e a mais profunda reverência. Gravavam-se no espírito juvenil as grandes verdades da providência de Deus e da vida futura, familiarizando-os assim com o verdadeiro, o bom e o belo. As lições dadas eram ilustradas e gravadas mais firmemente na memória mediante o uso de figuras e símbolos. Por meio desse conjunto de imagens animadas, a criança era iniciada quase desde a infância nos mistérios, na sabedoria e nas esperanças dos pais e guiada num modo de pensar, sentir e prever que alcançava muito além do visível e transitório, até o invisível e eterno. Precede a escola diária e para ela prepara. A obra dos pais precede a do professor. Tem uma escola no lar, o primeiro estágio. Se cuidadosamente com oração procurarem conhecer e desempenhar seu dever, prepararão os filhos para entrar no segundo estágio, receber instruções do professor. Molda o caráter. O lar pode ser uma escola em que as crianças são verdadeiramente moldadas no caráter à semelhança de colunas de palácio. A educação no lar de Nazaré. Jesus adquiriu sua educação no lar. Sua mãe foi a primeira professora humana. De seus lábios e dos rolos dos profetas, ele aprendeu as coisas celestes. Vivia numa casa de camponeses e fiel e alegremente desempenhou sua parte nas responsabilidades domésticas. Aquele que fora o capitão dos céus era agora servo voluntário, filho amoroso e obediente. aprendeu um ofício e trabalhava com suas próprias mãos na carpintaria de José. Aquele que fora o capitão dos céus é um dos céus e um dos céus e um dos céus e um dos céus e um dos céus. Omino de concerning 5 de ag bubbles e esses amores são imprescind Vitam obvias.